Nós estamos recebendo aqui no C. Educação Ambiental Milênio Comerão Peixe Filho Sala Verde Dr. Osmar Ventes, pesquisador, consultor em segurança pública municipal. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, qual é a finalidade desse curso com a guarda municipal na cidade de Itapeva? O município de Itapeva está formando novos guardas e dentro da grade curricular, dentro de uma nova filosofia de atuação das guardas municipais como pessoas, seres humanos cuidando de outros seres humanos eles também devem preservar, trabalhar quanto a qualidade de vida do munícipe e a qualidade de vida é trabalhar na área social preventiva da criminalidade também auxílio na criminalidade e zelar pela qualidade de vida ambiental do munícipe e o guarda municipal tem um papel fundamental, por quê? Porque ele trabalha no meio do público, com o público, então ele tem um papel pedagógico e com esse curso sobre meio ambiente ele saberá trabalhar com o munícipe, orientando o munícipe para a melhor maneira de se utilizar os recursos que o meio ambiente coloca à disposição desde a água, pichação também degrada ao meio ambiente estragar orelhões, arrancar mudas de árvores que às vezes a municipalidade planta para melhorar a qualidade de vida na cidade as pessoas destroem e isso, muitas vezes, as pessoas que destroem fazem isso por ignorância mesmo quanto à importância daquela árvore, daquela qualidade de vida da beleza visual do município e o guarda municipal tem um papel fundamental nesse sentido Nós estamos vendo que esse curso é inédito de Itapeva e existe a guarda municipal mais antiga eles terão a mesma? Aqui o comandante da guarda municipal de Itapeva ele tomou cuidado de também fazer uma reciclagem com os guardas antigos Na verdade, o Estatuto do Desarmamento prevê que os guardas municipais para trabalhar armados, eles precisam de um curso anual de aperfeiçoamento Então, foi inserido na grade desse curso anual de aperfeiçoamento também a questão ambiental E o senhor é de Cajamar, né? E em Cajamar, qual é a função do senhor? Em Cajamar, eu sou chefe de divisão da guarda municipal de Cajamar chefe de divisão de treinamento A minha responsabilidade é dar treinamento capacitando os guardas municipais para atuar com respeito aos princípios dos direitos humanos dos direitos ambientais Enfim, é uma nova filosofia de atuação das guardas municipais de prezar pela qualidade de vida do cidadão E não existe qualidade de vida sem qualidade ambiental Nós estamos vendo aqui que vários novos guardas municipais estão eles propondo para os companheiros as leis ambientais e eu achei muito bom isso daí A ONG, o Planeta Terra, acho importante daí eles estarem dando aula para eles mesmos Na verdade, existem vários temas que nós achamos melhor envolver os guardas municipais na pesquisa visitar determinados setores Então, vamos falar especificamente da área ambiental Aí, um grupo foi destacado para falar sobre a questão ambiental Então, eles visitaram o policiamento ambiental a ONG, entraram em contato com o presidente da ONG E isso vem enriquecer Eu, como instrutor poderia passar muita coisa para eles mas seria mais sala de aula teórico E quando eu abro a possibilidade deles fazerem pesquisa eles enriquecem muito mais E o mais importante Lembrando-se que eu sou instrutor sou especialista na área de segurança pública municipal e principalmente em guarda municipal eu trago uma visão genérica Agora, Itapeva tem suas questões particulares E nada melhor que os guardas municipais de Itapeva fazerem pesquisas dentro de Itapeva e trazer o resultado dessas pesquisas para os demais guardas Então, essa é uma das questões E uma questão também que é muito interessante a abordagem que eles fizeram é que tem um grupo que foi trabalhar sobre a questão psicológica em ser guarda municipal lidando com o munícipe trazendo novas informações e o munícipe nem sempre está bem preparado para isso Um exemplo que eu posso dar aqui não querendo ser deselegante é aquelas pessoas que estão lavando a calçada com um esguicho e quando ele vai receber uma nova informação de que aquela água é muito importante muitas vezes o guarda municipal é mal recebido é mal interpretado então tem que ter também uma preparação psicológica do guarda para ele receber essa carga de energia negativa que vem para cima dele ele superar, levantar a cabeça e continuar disseminando a boa política quanto à questão da qualidade de vida nós agradecemos a sua participação nessa entrevista é preciso reciclar todo sentimento transformá-los em ações que ficarão muito além do tempo o planeta pede 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 não jogares lixo mental onde passares o planeta pede 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 Tchau, tchau.